Nem todos os projetos de lei que tramitam nas comissões permanentes e aprovados em plenário pelos deputados estaduais são sancionados pelo governo, por motivos diversos, em especial por incompatibilidade de interpretação ou vício de origem. Diante desse fator, as matérias retornam ao poder legislativo catarinense, que faz uma nova avaliação na Comissão de Constituição e Justiça e depois para apreciação em plenário. Os deputados dão um novo veredito e os parlamentares decidem se o veto é mantido ou a lei é promulgada. Foi o que aconteceu com o projeto de lei que propunha instituir o programa de atenção às vítimas de estupro. O PL retornou ao poder legislativo. Após nova análise sobre questões de respeito à legislação e apreciação da maioria dos deputados, a proposta foi promulgada. A nova legislação ajuda as vítimas na junção de provas do crime e de apoio durante o período de investigação. O mesmo aconteceu com o projeto de lei que proíbe o Estado dispensar agentes públicos em caráter temporário no período de pandemia. A ideia é evitar um corte brusco na estrutura por conta da suspensão de serviços e impactos financeiros que a crise possa causar. E ainda a ação tomada por questões de corte de gastos. A medida vale para seis meses após vencido o período de situação de emergência ou estado de calamidade pública. O veto foi derrubado no parlamento e agora é lei promulgada. Estamos em meio de uma pandemia e sem funcionário para trabalhar. Os ACT são indispensáveis. E nesse momento é fundamental que tenhamos garantido o efeito necessário para as realizações das políticas públicas que permitam a estabilidade e a segurança do sistema prisional. É somente esse motivo pelo qual apresentei o projeto que permite a manutenção dos contratados vigentes em caráter temporário. Outra lei promulgada é a que estimula a agricultura familiar de Santa Catarina a investir em ações como turismo rural. A medida, amparada pela nova legislação, deve receber auxílio do governo de Santa Catarina para que se torne viável, eficiente e que traga retorno financeiro aos que aderirem à proposta. O que antes era um projeto e que agora é lei, também deve reduzir o êxodo rural. A nova regra garante ao produtor rural benefícios que são assegurados a outros agricultores, como isenção de IPTU, redução da tarifa de energia elétrica e acesso a linhas de crédito do Pronaf.